Aísa! 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 Sena do Brasil! Brasil! Ao lado do Patresi, ao lado do Sena, ao lado do Berga. Já pedi desculpa aos nossos dois estrangeiros Porque hoje é um dia tão especial para Ayrton Senna Tão especial para ele e para o automobilismo brasileiro Que nós vamos nos concentrar em saber como foi dele essa vitória A emoção todo mundo já viu no pódio Mas eu acho que só ele pode descrever E só ele pode descrever o que aconteceu de fato nessa corrida Senna, como é que você chegou a essa vitória? Ganhando de ponta a ponta, primeiro de tudo Foi uma corrida fantástica para mim Memorável É um dia que vai ficar na minha memória Por toda a minha vida, com certeza Eu tive uma corrida muito difícil No início, com problema de pneu Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu O Manso andava bem mais rápido que eu Mas eu tentei jogar um pouco com ele Até que eu consegui me livrar dele um pouco E o meu problema passou a ser o câmbio Começou a pular a quarta fora Da metade da corrida em diante De repente, eu perdi totalmente a quarta Faltando 20 voltas para o final E aí foi quase o fim para mim Porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta Eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço E com isso, além de perder tempo Eu comecei a ter um desgaste Muito a mais do que eu poderia ter Já com o desgaste acumulado da corrida E eu comecei a ter dores no pescoço No ombro e nos braços E aí, de repente, eu fiquei sem a quinta Sem a terceira Nada funcionou Faltando 7, 8 voltas do final E a única marcha que entrou foi a sexta Eu tentei mudar ainda umas marchas E ficava em ponto morto Aí eu coloquei a sexta E fui em sexta As últimas 7 voltas E na reta, tudo bem Mas nas curvas lentas Era quase impossível guiar o carro E o esforço que eu tinha que colocar Para guiar, para segurar o carro no volante Era maior ainda Porque o motor empurrava o carro Para fora da curva Nas curvas lentas Além disso O problema é que o motor Ficava com o RPM tão baixo Que não tinha potência Fora das curvas E eu vi o patrês chegando Chegando E eu procurei mudar o estilo de guiar Para manter o RPM mais em cima Mas com isso eu tinha que ir mais forte Em cima da curva Segurar mais ainda nos braços Literalmente no volante E no finalzinho Ainda começou a garoar Eu quase passei reto No final da Redbox Porque sem poder trocar margem Sem poder fazer nada Com a pista molhada Quase foi tudo ali E eu achei que não ia ganhar Nas últimas 2, 3 voltas Com o problema do câmbio Nas últimas 7 voltas Mas quando deu 3, 2 voltas Eu falei Se der Vai ser no grito Aí eu pensei comigo Eu falei Pô, eu lutei tanto Tantos anos Para chegar a isso E hoje lutei tanto Vai ter que dar Vai ter que dar E vai ter que chegar em primeiro Porque Ele é maior do que todos E ele vai me dar Essa corrida Depois de tudo E foi isso mesmo Deus me deu Essa corrida E valeu E eu estou feliz demais E a emoção Foi muito grande Todo mundo Todo homem sonha Você tinha esse sonho Vencer o grande prêmio no Brasil Nem todo homem Consegue realizar os seus sonhos E você realizou mais esse Quer dizer Essa sensação Realmente é muito forte Ela te projeta outras coisas Te anima para outras Outras metas ainda Meu objetivo é vencer o campeonato Esse ano de novo Eu vou dar tudo que eu tenho Para mais um campeonato Cheio de emoções E mais um título Vai ser um campeonato duro Porque a gente viu Que os Williams estão andando Muito bem aqui hoje As Ferrari também andam bem E vai ser um campeonato Com muitas modificações Durante o ano E vai ser uma grande luta Mas a gente tem a possibilidade De lutar E quando você tem A possibilidade de lutar Você tem A fé A esperança Aí depende de você Realmente lutar Trabalhar E acreditar que você pode E ir até o final Você teve uma firmeza Mental muito grande Para vencer a corrida Como você acabou de dizer Mas parece que fisicamente Também você chegou quase No teu limite Você quando chegou aqui Comentou com o Berger E com o Patrese Sobre a dor que você sentiu Foi devido ao desgaste extremo Eu tive espasmo muscular Nos ombros E no pescoço E quando eu parei o carro Ali depois da banheira chegada O motor parou Porque não dava Para engatar a marcha nenhuma E a dor era absurda A dor que eu só experimentei Na minha segunda corrida De Fórmula 1 Em 84 Com a Tolema Quando eu tive espasmo muscular No corpo inteiro Hoje eu experimentei Alguma coisa parecida Não porque eu não estou bem fisicamente Eu estou muito bem preparado É que o desgaste No final de semana inteiro Com o estresse A pressão foi enorme E as condições da corrida de hoje Com os problemas Que eu já descrevi Simplesmente Eram a mais do que eu podia E E o resultado só podia ser esse mesmo Acabar a corrida Sem nada sobrando Tá aí Nosso grande campeão Ayrton Senna Confirmando assim Duas vitórias Nesse começo de temporada E Para todo o Brasil Então Valeu a vitória de Senna Que está de parabéns Mais uma vez Valeu Brasil Valeu toda a torcida O calor humano Esse final de semana Foi tão grande Que a gente tinha que ganhar Nessa vez Não podia escapar E a gente foi A gente conseguiu E Vamos lá O ano inteiro Vai ter muita emoção Muita 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 felicidade Eu tenho certeza disso E no ano que vem A gente está de volta Estou aqui de novo Brasil Raíto Raíto Sala do Brasil E no ano que vem Eu tenho Join Ah! 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 Ah!